Boa tarde, assalariados de todo o Brasil! Está começando o programa do Gaipo para todo o Brasil. Eu sei que você deve estar estranhando o meu visual, né? Mas daqui a alguns programas você vai entender o que aconteceu. O que importa é que está começando, está estreando o programa do Gaipo para todo o Brasil. Esse que foi eleito o melhor programa de domingo para se assistir! E dá uma olhada no que é que vai ter hoje no programa do Gaipo. No quadro Bike Velha nós vamos reformar a bicicleta do pequeno Davi. O Davi de 6 anos, tinha uma bicicleta lá parada que ganhou do avô, estava estragada, a família não tinha como arrumar, ele precisava da bicicleta. Então vai ser a primeira bicicleta reformada no Bike Velha. Tem também o campeonato de pobreza na sua casa. Nós fomos até a casa da família Acácio, lá em Ribeirão das Neves, para ver se eles tinham itens suficientes para vencer o campeonato de pobreza. Se uma casa em Ribeirão das Neves não tiver, casa nenhuma terá, não é mesmo, meus queridos? E vamos começar com o Bike Velha, com essa história incrível da família do Davi, que escreveu aqui para a gente, para ter a bicicleta reformada. E eu gostei muito da história, gostei muito do quadro. Coloca aí! Nós estamos aqui no bairro Confisco, em Contagem, viemos fazer a captura de uma bicicleta para ser reformada no Bike Velha. E é uma história, sim, sensacional. A bicicleta é do Davi, um menino de 6 anos, ele ganhou a bicicleta do avô, que já faleceu. Só que a bicicleta acabou se danificando e a família não teve condições de arrumar. E o Davi precisa da bicicleta para ele fazer atividades físicas. Então o que vai ser a história hoje? Eu vou chegar lá na casa do Davi, vou dizer que eu sou presidente da Associação dos Ciclistas de Belo Horizonte e que eu estou montando uma competição de bicicleta aqui do bairro, que me falaram que ele tinha uma bicicleta, que é para ele participar e vamos ver o que ele fala. E aí a gente vai anunciar que vai fazer a reforma da bicicleta dele. Vamos lá? Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Pode ficar gravando. O Davi mora aqui nessa rua, é no número 47. Acho que é a casa da avó dele, né? A casa da avó dele aqui nessa rua. Ó, 29... 37... Um cachorro latindo. Certo? Todo lugar tem. Só que eu não estou vendo o número. 47. Pronto, chegamos. Vamos ver. Vamos ver. Ó, vou ver alguém chamar falar a Davi aí. Davi! Oi, tudo bem? Fala aí. Tudo bom, Davi? Prazer te conhecer. Você está bom mesmo? Fala aí com ele. Tudo bem? Você é a? Sara. Você é a Sara. E você? Cláudio. Podemos entrar? Pode. Dá licença, viu, Davi? Camisa bonita, Davi. Quem que é esse aí? Os taróis. É? Deixa eu te perguntar, Davi. Aqui é a sua casa? Você mora aqui? Quem que mora aqui? Minha avó. E aí o que você está fazendo aqui na casa da avó? Está sendo mimado pela avó, né? Hum. Sempre. Você é a mãe do Davi. Isso. A quanto tempo? Seis anos. Seis anos? Seis anos. Seis anos, você é a mãe do Davi. Davi, é o seguinte. Vim cá te fazer um convite, cara. Eu sou presidente da Associação dos Ciclistas de Belo Horizonte. Nós estamos organizando uma competição de bicicleta aqui no bairro. E aí eu fui ali e o rapaz perguntei, quem tem bicicleta aqui no bairro? O pessoal falou, tem um menino que mora ali que tem. Aí eu vim aqui te convidar pra competição. Você tem bicicleta? Está estragada. Ah, está estragada a bicicleta? Cadê a bicicleta? É aquela ali? Ué, vamos ver aqui. Oi, dog. Como é que chama o dog? Negão. Oi, negão. Carinhoso. Essa é a bicicleta, Davi? Vai lá pra ele. Vai lá pra ele. O que está acontecendo com a bicicleta aqui? Que ela está estragada? A rodinha está amassada. A rodinha está amassada. Estou vendo aqui que o pneu está furado, né? Também. O freio também tem que arrumar. Está arrebentou, né? Ih, rapaz. Então estragou. Então não está andando a bicicleta? Está. Não tem como andar, né? Não. Uma pena, hein, Davi? Que o pessoal falou ali que você tinha uma bicicleta. Aí eu falei, ah, vou lá então. Eu tinha uma pequenininha, mas era de bebê. Ah, e essa aqui já é do seu tamanho? É. É, só que está estragada. O pneu está furado, né? Aí não tem como você competir desse jeito, né? Uhum. Então está bom, Davi. Que pena, infelizmente, mas quem sabe, né? Depois que você arrumar, a gente volta aí e te convida de novo, viu? Uhum. Está bom, então. Então vamos embora, gente? Vamos nessa? Vamos embora, então, que infelizmente não vai dar para o Davi participar com a gente, não. Então tchau, viu, Davi? Tchau. Mas, ô, Davi, tive uma ideia aqui. Se eu arrumar a sua bicicleta, deixar ela brilhando, funcionando, tinindo, você vai dar uma volta comigo? Vou. Lá na Lagoa da Pampu, nós vamos dar uma volta completa na lagoa? Uhum. Se arrumar, você vai, então? Vou. Então nós vamos arrumar. Pode ser? Pode. Vamos reformar. Tem que aprender a andar sem rodinha, cara. Tirar essas rodinhas. Tá. Tá? O que você quer arrumar na bicicleta? O freio, a roda e a rodinha. Então nós vamos arrumar. Combinado? Não tira a rodinha. Você não quer que tire por enquanto? Não. Mas depois nós vamos ensinar a andar sem rodinha, pode ser? Pode. Então vamos arrumar, deixar ela bonitona, para a gente dar uma volta na Lagoa da Pampulha. Combinado? Só que tem um detalhe. Vamos sentar aqui que eu vou te explicar. Senta aqui, senhor. Ó. Essa cadeira aí está a bomba. Não, senta aqui no chão mesmo. Senta aqui, Davi. Tem um detalhe que é o seguinte. Como? Eu vou reformar a bicicleta toda, vou deixar ela nova. Mas você vai ter que pagar uma prenda para você ter a bicicleta de volta. Você está disposto? Como assim? Eu vou chamar um mágico. Um mágico bom, um cara top. Ele vai te ensinar a fazer uma mágica. E você vai ter que fazer essa mágica para mim. Se você fizer a mágica para mim e eu acreditar e eu não descobrir o truque, eu te dou a bicicleta novinha, reformadinha. Tá. Você topa o desafio? Topo. Então tá bom. Então tá desafiado. Então você vai aprender a mágica, vai fazer a mágica. Enquanto isso a bicicleta vai lá para a oficina e vai ficar reformando lá. Tá. Gostou da ideia? Gostei. Tá sorrindo, tá sorridente. Então parece que você gostou mesmo. Quem te deu essa bicicleta? Lá em Aberté. Quem te deu? O padrinho. Não, quem comprou para você? O padrinho tinha. E quem comprou? Foi o avô? Não, ninguém comprou. O padrinho que me deu. O padrinho que me deu. Foi o padrinho ou foi o avô que deu? O padrinho vende a bicicleta lá em Aberté. Ah, não, seu padrinho vende a bicicleta e seu avô comprou e te deu. Então quem te deu foi seu avô, não é não? É. Porque senão você vai ali no supermercado e compra o chocolate para mim. Quem me deu o chocolate? Você ou o supermercado? Eu. Ah, então foi o avô que te deu a bicicleta. E seu avô, tá vivo? Não. Já faleceu seu avô? Quanto tempo tem que se foi? Quanto tempo? Um ano. Tem um ano. E aí essa bicicleta, então, você ganhou do seu avô, lá da loja do seu padrinho. Então tem uma, né, tem um carinho especial pela bicicleta. E eu ganhei em outra cidade. Você ganhou em outra cidade. Tá aqui a bicicleta. Então mais um motivo pra gente, né, reformar ela e deixar ela bonitona, não é mesmo? Então tá. Quem é o Davi pra você? Ah, ele é um milagre. Porque foi uma luta pra ter ele. Foram oito anos tentando, depois a gente ter perdido o nosso primeiro filho. Aí a gente tentou dois anos ter o nosso primeiro filho. Depois a gente, ele nasceu prematuro, ficou dois meses no hospital. Esse primeiro filho? O primeiro filho, o Arthur. Aí a gente tentou engravidar por oito anos. E aí quando a gente, eu já tava desistindo, aí veio o Davi, o milagre. Milagre mesmo. É um milagre? É um milagre. Pedido de oração e um desejo realizado, um sonho realizado. Hoje é uma alegria e uma bênção na vida de você. Essas espuletas aí que você viu. Vale por três. Vale por três. A força do irmão e a dele juntos. Que bom, que coisa boa. E agora vai estar com a bicicleta, vai poder andar, vai poder passear, vai poder brincar, gastar energia, porque a criança tem muita energia pra gastar. E ele tem muito. Ele tem muito. Eu tenho 24 anos de idade, mas a minha idade corporal é 48. Eu tipo assim, eu vou num rolê, quando dá meia-noite eu quero ir pra casa ver minha televisão, mas eu lembro quando eu era criança que a gente corria, pulava e tem que... Ele fala que dormir é chato. Dormir é chato? Ele fala que dormir é chato. Vem cá, Davi. Hoje dormir é a coisa que eu mais gosto na vida. Você não gosta de dormir, cara? Por que você não gosta de dormir? Chato. Por que você não gosta de dormir? Chato. Eu gosto de ficar acordado, brincar. E o que você gosta de fazer quando você tá acordado? Eu gosto de brincar. De quê? De celular. Ah, brincar de celular. Ô, Davi, eu vou achar aqui, ó. O Rubens tá aqui, da Ok Bike, que é aqui de contagem também, né? É. O Rubens que vai reformar a sua bicicleta. Então agora você aproveita, conversa com ele e fala o que você quer que reforma na bicicleta. Você quer que pinta a bicicleta ou se a cor tá boa? Eu quero ela de preta e branca. Você quer de preto? Você é atleticano? Sou. Ah! Você é atleticano também, Rubens? Ah, então o Rubens vai pintar com prazer. Ela é de preto. Então você quer a bicicleta preta e branca. Ahn. Aí tem que arrumar a roda. Fala pro Rubens aí, senão ele não vai arrumar. Quero o pneu, o freio, a rodinha. E limpar ela. E limpar. E pintar de preto e branco. E trocar a roda. É. Pinta a roda de azul. Não, mas azul com preto e branco? Azul é cruzeiro, cara. Então pinta aqui de vermelho. Pintar a roda de vermelho? Uhum. Então tá. E aí... Mãe, pinta a careca. Não, careca não tá não. Ele tá murcho. Ele tá murcho. E aí ele vai arrumar lá, né Rubens? Vou arrumar. Só que não vai ficar bonito a roda vermelha com a bicicleta do galo, não. É vermelho. O galo é preto e branco. Essa roda aqui, ó. Ela é branca. Eu acho que se... Branca, preto. É branco? Não, mas o pneu não tem jeito de pintar não, cara. O pneu tem que ser... Ó, o pneu é preto. E essa roda aqui, na hora que ele limpar, ela vai ficar branca. Então aí vai ficar a bicicleta toda preta e branca, não é mais legal, não? Dá, é. Não é verdade? Mas aqui já tá preto. Hã? Só tá sujo e ferrojado. Mas aí ele vai dar jeito nisso tudo lá, que o Rubens é bom. Lá da Ok Bikers vão dar jeito nisso tudo lá. Dá pra fazer, Rubens? Dá pra fazer. Ô, Davi, você quer que eu coloque o adesivo do galo? Quero. Ó, esse upgrade aí foi bom, hein? Adesivão do galo na bicicleta. Você tem quantos anos, Davi? Seis. Nós estamos em 2000... Ele nasceu em que ano? Ih, nunca viu o título do Atlético. Não, o Libertadores não viu, não. Você lembra do título do Libertadores? Quem que foi o gol? Eu chutando o barril. Ah, eu não viu. Que triste, Davi. Ser atleticano é isso. Foi do Leonardo Silva. Quê? O gol foi do Leonardo Silva. De cabeça. Não sei o que é, mas eu fiz de cabeça. Viu? É difícil, Davi. Se você fosse cruzeirense, você veria vários títulos. Copa do Brasil toda hora. Brasileiro toda hora. Mas tudo bem, escolha. Essa bicicleta vai ficar linda, vai ficar do galo. Tudo bem. Eu não gostaria de ter uma bicicleta do galo. Mas se você quer, é sua, né? Posso levar a bicicleta embora? Pode. O Rubens vai levar a bicicleta embora lá pra Ok Bike. Pode ser? Pode? Então tá bom. Você confia nele? Então vou levar a bicicleta embora. Bora, Rubens? Vamos levar embora. Dá tchau pra bike, Davi. mastersora. Maravilha. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, Davi? Beleza? Sentiu saudade da bicicleta ou não? Sim. Demorou ficar pronta? Quando a gente tá ansioso, né? Qualquer dia demora, vem com a Sara. Tudo bem? E aí? O Davi ficou ansioso querendo a bike? Muito. Todo dia perguntava, porque o dia vai ficar pronto. E a mãe, como é que faz, né? Amanhã. E aí, Cláudio? Beleza? Beleza. A sua é menor que a minha? A sua é menor que a minha? Se você quiser, a gente troca depois de hoje, dependendo. Porque eu achei que a sua bicicleta ficou bonita. Eu fico com ela pra mim, você fica com a minha. O que você acha? Não. Melhor não, né? Eu só consigo ver a roda. Você tá conseguindo ver a roda? É isso mesmo. Ó, o negócio é o seguinte. O Rubens arrumou sua bicicleta do jeitinho que você pediu. Pintou de azul e branco. Pôs o escudo do cruzeiro. Pôs até uma raposinha no guidom. Não é que você queria? Tá, pode ser. Ué, pode ser porque não era isso que você queria, não? Ué, pelo menos vai ter bicicleta. Ah, isso aí que é o menino. Brincadeira, cara. É lógico. Não precisa chorar, Davi. Não, tô gostando agora. Ah, tá. Ele pintou, foi de galo. Você queria galo. Mas tem um negócio que nós combinamos, que é o seguinte. A bicicleta não é sua ainda. Por quê? Ué, o que nós combinamos? Que pra você ter a bicicleta de volta... Tenho que fazer a mágica. Você tinha que fazer a mágica. Você aprendeu a fazer a mágica? Uhum. E esse olho tá coçando por quê? Não sei. Ah. E como é que você vai fazer a mágica com o olho coçando? Eu faço pra eu te coçar o olho. O Nicolas te ensinou a mágica? Uhum. E você aprendeu? Uhum. E você tá preparado? Uhum. Então agora é a hora do show de mágica do Davi. Tá. Nós vamos ficar aqui de plateia, aqui, ó. Entendeu? Você vai apresentar o show de mágica pra nós. Onde? Ali, ó. Tem até uma escadinha ali. Se o show de mágica ficar bom, se você acertar, se você me convencer que você é um mágico, a bicicleta é sua. Se não, ela vai ficar pra mim. Pode ser? Pode. Então você tá preparado mesmo? Tô. Então vamos lá. Então agora, senhoras e senhores, o público aqui presente vai começar o show do mágico Davi. Uma salva de palmas. Oi, eu sou o mágico Davi e hoje eu vou fazer uma máscara que eu vou rasgar e a carta vai aparecer inteira. Não acredito. Impossível. Ele vai rasgar ela e ela vai... Será? Ah, eu duvido isso aí. Não, posso. Eu quero ver. Meu Deus, ele rasgou mesmo, gente. E agora? Nossa, quero ver. Essa ela vai voltar. Essa ela vai voltar. Ai, meu Deus, ela tá rasgada mesmo lá, ó. É pra isso, Lázaro? Aí é com você, mágico. Mas boa sorte. Não fecha. Só aperta. Aperta. Ah, agora é o passe de mágica. Uau! Meu Deus, a carta é lá! Colada! Colada! Eu não acredito! Incrível, senhor e senhor. Incrível! Davi, Davi, Davi! Mais aplausos, senhor e senhor. O Davi merece a bicicleta ou não merece? Merece! Merece! Boa, Davi! Chegou o momento tão esperado por todo o Brasil. Nicolás, vem cá, Nicolás, você como mágico profissional que ensinou o garoto, tá aprovado o desempenho do garoto? Tá aprovado, tá aprovado. Pouco você saindo tão bem na sua primeira vez. Isso, muito bem. Então, Davi, vem cá. Pode vincar a mãe, pode vincar o pai. Tá aqui sua bicicleta. Você quer ver muito ou pouco? Muito. Você tá ansioso? Tô. Você tá com muita vontade de ver? Tô. Então vamos lá, hein? Você quer puxar ou eu puxo? Qualquer um. Ó, a bicicleta tá aqui, hein? Ó, quer ficar de cá, Igor? Não, quer tirar isso aqui da frente? Eu imagino que sim. Não, não, eu vou. Ah, tá. Eu vou chegando perto também. A bicicleta tá aqui, hein, Davi? Ó, e esse olho fechado? Não quer ver não? Bora ver. Tem pneu, Davi. Tem pneu. Tem pneu. A rodinha. Davi, olha aí, Davi. Olha aí, Davi. Ó, vai lá, vai lá, vem. Tcharam! Ficou bom ou não ficou? Ficou. Ficou bonito ou não ficou? Ficou. De Atlético Mineiro, cara! Ô, eu vou dizer pra você, eu sou cruzeirense, mas eu achei linda essa bike, viu? Olha, já saiu pedalando, ó. Ó, ó, ó. Acontece, erro de percurso acontece, tudo bem. E aí, Davi, o que você achou da bicicleta, cara? Legal. Ficou linda? Vem cá, Igão. Mostra aqui. Ficou linda? Aham. Você gostou? Aqui, ó. Atlético Mineiro. Ficou bonita, hein? Uhum. Fala a verdade. Você vai andar muito agora? Você prometeu que ia dar uma voltinha comigo, hein? Eu vou. Vamos agora, então? Dá uma volta ali embaixo? Uhum. Então, vambora. Vem cá, deixa eu chamar o Rubens aqui antes. Vem cá, Rubens. Conta pra gente o que foi feito nessa bicicleta pra ela ficar linda desse jeito. Foi feita a desmontagem total da bicicleta, pintura do quadro, garfo, guidão, rodas, os pneus novos, corrente nova e o sistema de freio novo. Tudo novo, banco novo, ali os punhos, tudo novinho. Tudo novinho. Tá linda demais. Agora o Davi pode dar uma volta com você. Vamos dar uma volta, então, Davi, na ciclovia? Então, bora. Chamam de camelo, de magrela, de siri, de calanga, mas sem você eu não vivo. Bike velha, você é tudo que eu tenho, mesmo soltando a corrente. Sem você eu não vivo. Bike velha, tananananana, 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 e aqui no programa do Gaipo, tudo vai ficar no lugar. Sem você eu não vivo. Bike velha, corrente lubrificada. Pedal, manete, punha e guidão, bike velha na ciclofaixa, arrasa quarteirão, e tananananana, bike velha, tananananana, bike velha, tananananana, bike velha, tananananana, que bacana. Ô, valeu, Davi. Obrigado, Sara, por ter mandado essa história pra gente. Obrigado também pro pai, o Claudio, história linda da família de vocês, da perseverança que vocês tiveram pra ter aí o Davi, que hoje é uma alegria pra vocês todos. É, fiquei muito feliz, fiquei muito feliz com a felicidade dele, espero que ele possa aproveitar muito a bicicleta agora, andar bastante aí, e que faça muito bem pra ele. E se você quer ter a sua bicicleta reformada aqui também, você pode escrever pra gente, mandar um e-mail pra contato, se não me engano o e-mail é esse mesmo. Contato, arroba, programadogaipo, não, não, é programadogaipo, arroba, estevangaipo.com.br. Segue o que tá escrito na tela aqui, que o que tá escrito na tela é o certo. Programadogaipo, arroba, estevangaipo.com.br, manda foto da bicicleta, fala onde mora. De início, nós estamos querendo bicicleta mais aqui na região de Belo Horizonte mesmo, porque nós não temos o orçamento que o Luciano Huck tem pra viajar pro interior do Mato Grosso pra buscar bicicleta. Então, no início é aqui de Belo Horizonte mesmo. Mas quem sabe, se vocês continuarem assistindo, continuarem bombando de audiência, a gente pode fazer com bicicletas deste país inteiro. Então me ajuda a te ajudar, assiste a esse programa e não pula os anúncios. Por gentileza, escreve pra gente que a gente reforma a sua bicicleta. Vamos pro Campeonato de Pobreza? Campeonato de Pobreza na sua casa. Nós fomos até a casa da família Acácio, lá em Ribeirão das Neves, eu levei uma lista de 10 itens, eles tinham que ter 6 desses itens pra vencer o Campeonato de Pobreza e faturar o incrível prêmio. Então vamos conferir como é que foi o Campeonato de Pobreza lá na casa da família Acácio. O programa do Gaipo veio realizar um Campeonato de Pobreza na sua casa, em Ribeirão das Neves. Sim, a gente investiu pesado. Se uma casa de Ribeirão das Neves não ganhar, nenhuma ganha. Só que a gente tá perdido aqui, porque o endereço não é esse. A gente chegou aqui, o GPS jogou aqui, mas não é esse. A gente precisa achar a rua agora pra conseguir fazer. Bom, agora localizamos o endereço devido ao aceno da pessoa envolvida ali, que é assim que se localiza, né? A pessoa sai na rua e começa a acenar. É aqui, olha lá. Aí, você foi vista. Vamos lá, produção. Vamos fazer, vamos filmar agora o Campeonato de Pobreza na sua casa. E chegamos, depois de uma caminhada e de ficar perdido. Tudo bem, Lohane? Prazer. Você tá preparada pro Campeonato de Pobreza? Super preparada. Se uma casa de Ribeirão das Neves não ganhar, nenhuma ganha, não é mesmo? Verdade. Então vamos lá, podemos entrar? Vem, produção. Eu gosto dos aposentadores que ficam chamando o cinegrafista pelo nome. Vem, Iguinho. Iguinho. Iguinho, olha aí, o cachorro. É lógico que tinha que ter um cachorro pra recepcionar. Ele quer atacar, mas ele não quer que encoste nele. Ele já tem a família ali, fazendo uma confraternização vespertina. Tudo bem, gente? Oi, cachorro. O cachorro já ficou amigo. Vamos chegando aqui, ó. Ó, a porta de vidro ali, bonita, hein? Tudo bom, moça? Como é que você chama? Como é que você chama? Lavínia. Ela está em greve. Tudo bem? Como é que você se chama? Leia. Leia, Lavínia. Vamos ver se eu decoro o nome. Lavínia com Y. É, tem Y, né? Quantos Ns tem? Vem, Caiguinho. Essa aqui, então, é a Lohane, Leia, Lavínia. O garoto aqui é o? Victor, né? Dois T's ou um só? Um, mas é Victor. Y ou I? Ah, claro que seria Victor. Você pode pôr um C, por que não colocar, né? Você é a? Kelly. Kelly. Você é mãe de alguém aqui? Sou da Lavínia. Da Lavínia. E você é o? Vinícius. É pai de alguém? Irmão? Filho? Sou filho dela e irmão desses três. Irmão desses três. Ah, então tá bom. Então já tá aqui, já tá apresentada a família. Mora todo mundo junto aqui nessa casa? Não. Não, você não. Você veio só pra avacalhar. Entendi. Então, ó, vou explicar como é que funciona. Vou explicar pra Lohane aqui, que é inscrita, como é que funciona o campeonato de pobreza. Eu trouxe ali uma lista com dez itens. Você precisa ter seis. Se você tiver seis, você fatura um incrível prêmio de 50 reais em Vale Transporte no cartão BHBOO. Vai fazer o que se ganhar o prêmio? Vai no McDonald's. Vai no McDonald's isso. Mas tem o dinheiro pra pagar o McDonald's ou você só vai lá, vê o McDonald's e voltar? Eu sou gerente do McDonald's. Você é gerente? Sou treinadora do McDonald's. Você é treinadora? O que você faz? Você fica lá, mais rápido, faz esse lanche. É, mais ou menos isso. É verdade que a carne é de minhoca? Não, é carne bovina mesmo, carne e carne. E o pessoal cospe no sanduíche? Não. Não, ninguém cospe? Não dá nem tempo, né? Não dá. É mais fácil fazer sem cuspir do que cuspir. Exatamente. Então tá preparada? Preparada. Então vamos começar. Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma andada na casa, né? Vamos dar uma conferida aqui primeiro. Eu vou fazer uma vistoria. Olha só. Mesa com todas as cadeiras. Já não gostei. Eu não sei não, Igor. Pia com tampo de granito. Olha esse fogão, gente. Se não tiver acendimento automático, eu vou embora. Pera aí. Então, bora. É automático. Não, aqui. Hã? Aqui. Olha lá. Que casa de pobre que tem isso, gente? Vocês estão fraudando o game. Deixa eu ver aqui. Cozinha americana, uma meia paredinha. Ah, não. Aqui a sala já comecei a ver muito fio. Já comecei a ver muito fio na sala. Ah, lógico. Aqui uma tomada que não foi acabada. Aham. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Lorraine. Alguém anda nessa bicicleta ergométrica ou ela tá aqui, mas é pra enfeite? Verdadeiro enfeite. Enfeite, né? Comprou em algum Réveillon, prometeu que ia fazer ginástica. Coisa de mãe, né? A senhora comprou, dona Leia? Meu marido me deu. Te deu. Seu marido te deu. Você nunca pedalou. Pode vir, família. Família. Não precisamos com essa educação. Fica todo mundo... Família de pobre não é assim? A gente vai pentelhando, vai entulhando. Ó, o sofá eu já gostei. Já é de pobre. Aqui já tô vendo muito fio. Um Xbox 360 destravado. Com vários jogos pirata. O primeiro é o GTA. Ó. O FIFA 21 nem saiu no mercado. O menino já tem. É isso mesmo. Parabéns. Maravilha. Então vamos começar o jogo. Dá o seu celular aqui, Guinho. Você precisa trazer o item. Me levar até o item. Sim. Cadê o WhatsApp, Guinho? Então vamos lá. Por que meu nome no seu celular é Estevam Lindo? Vamos lá, então. Não, você precisa me levar até Lavínia. Você gostou, né? Até o item. Você precisa ter seis desses dez itens pra faturar os 50 reais em vale transporte no cartão VH Bus. Ok? Foto de um filho que se formou em faculdade. Vamos, família. Cadê? Pode ser em faculdade? Pode ser em pré-escolar? Cadê? Deu sorte. Tá escondido? Tá escondido? Tá escondido. Olha só! Formatura, ateliê, dona Vera. Pedagogia. Quem é essa? É você? Eu. Ah, é você? Deixa eu ver. Não confere. Se tentar embarcar na rodoviária com essa foto aqui, não confere. Há quanto tempo você formou em pedagogia? Tenho um ano. Um ano você formou? Tá trabalhando na área? Não. Que bom, mas esse ano vai trabalhando, vai? Deus quiser. Pronto, já marcaram um item, 100% de aproveitamento, vou colocar aqui de volta. Vamos lá, Lavínia. Um corredor sem lâmpada. Não temos mais. Era esse aqui. Isso aqui era o corredor, Leia? Era um corredor. Ah, peraí, vamos lá. Oiguinho, vamos lá. Isso aqui era um corredor que ele ia... Era um corredor. Mostra aqui. Não tem lâmpada. Ah, ele ia até lá. Era um corredor. Aí você desmanchar para fazer uma sala maior. Isso. Confesso que foi uma boa melhoria, mas não tem o corredor sem lâmpada, infelizmente. A regra do jogo é essa, infelizmente. Deixa aqui. Não, não sei como é que faz isso. Rápido ou não. Tá. Cortininha no banheiro. Não tem. Não tem, deixa eu ver. Começaram bem, mas agora patinou. Não tem. Banheiro sem cortininha. Mostra aqui, Guinho. Não tem cortininha. Então, dos três itens, vocês marcaram um. Vocês têm mais sete itens para marcar cinco. Os próximos sete itens, você tem que marcar cinco. Talher com o cabo de plástico queimado. Tem? Será? Essa cozinha está muito bonita, hein? Qualquer talher que o cabo de plástico esteja queimado. Se não tiver, eu vou dar o jogo por encerrado agora. Olha, estão procurando para ver se tem algum com o cabo queimado. Não é possível. Não é possível. Que os cabos não vão estar queimados. O que vocês fazem? Aê! Não é exatamente um talher. A gente não põe na mesa isso aqui para partir a carne. Mas está com o cabo queimado. Ponto para a família. Qual foi o nome da família? Família Acácia. Acácia? Isso. Acácia. Ponto para a família Acácia. Dois pontos. Vocês têm mais seis itens para marcar quatro. E ganhar o ponto. Vamos lá. Algum eletrodoméstico que seja mais velho que os filhos. Tem? Essa casa nova desse jeito. Tem algum eletrodoméstico aqui que é mais velho que os filhos? Aquela geladeira lá fora lá que é friso lá. Deixa eu ver se tem o que tem dentro dela. Tem que estar ativa. A porta não fecha. Do outro lado? É do outro lado a porta. Deixa eu ver. Olha, tem chupi-chupi! Eu quero! Você quer para vender? Não. Ah, é para consumo próprio, não é para traficar, não? Ah, entendi. Então, espera aí que eles estão tudo amassados, dona. É porque a gente já está jogando, hein? É, vai jogando de qualquer jeito. Então, tá bom. Então, essa geladeira, o que mais que tem? Tem uma carne aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem uma água congelada. Para que que usa essa água congelada aqui? É o calor. É, a outra geladeira não suporta o calor, né? Então, a gente põe aqui para gerar para nós tomar. Mas não dá para tomar, porque está congelado. Ah, mas nós põe aqui é o solzinho aqui. Ah, entendi. Então, mais um ponto para a família. Ai, está queimando minha mão. Um ponto para a família, Cássio! Quantos anos tem a geladeira? Ah, tem mais de 30 anos. Estranhei, que era da minha mãe. Essa geladeira tem mais de 30? Tem, porque era da minha mãe na época. Ela era casada com o meu pai. Ih, agora é sua e vai ser da Lohane. É futuro. Você vai herdar, Lohane. Pobre herda. Ou esse tipo de eletrodoméstico, ou dívida. Tipo assim, morre um avô, você até fica com o carro dele. Fica, mas está com o documento atrasado desde 1998. Entendeu? É esse tipo de coisa que pobre herda. Ficar com a geladeira, né? Ficar com a geladeira é melhor. Então, tá. Então, estão indo bem agora. Já assinalaram três itens. Falta três. Agora eu preciso... Essa é fácil. De uma extensão de tomada... Aqui? Aqui. A geladeira está ligada nela? Eu adoro quando a gambiarra se torna algo institucionalizado. Porque a extensão, Iguinho, ela foi feita para você ligar pontualmente. Tipo assim, precisou que agora você liga. Aqui não, ela já está rebitada, presa na parede. A extensão de tomada da família casa. Mais um ponto para essa família. Quatro itens! Aí, cadê a animação da família? Mostra lá. Isso mesmo. Vamos lá. Agora para o... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sétimo item. E vocês só precisam de mais... Dois pontos. Tem quatro para fazer dois. Papel de presente guardado para ser reaproveitado. Vamos lá. Onde? Debaixo da cama de quem? Do Vinícius. Do Vinícius? Vamos lá. Não, o cachorro tem que latir. Se não latir... Olha lá, debaixo do colchão. Cadê? Não é esse não. Vamos ver de cá. Também não é no seu, Lohane. É no da Lohane, gente. Não, não. Não, porra. Vocês jogaram fora? Só tem isso? Não sei não, Neida. Não sei não. Já usei. Você usou no Natal, né? Usei. Reaproveitou tudo no Natal? Participou de Amigo Oculto? Participei, mas não foi desse não. Foi da loja mesmo. Mas eu usei já. Fui no Fest e usei. É. Ganhou presente bom de Amigo Oculto? Ó, ganhou um colar da Forever 2NE1. Comprou presente bom de Amigo Oculto? Comprei, comprei. Tá errado, né? Porque a gente sabe que Amigo Oculto a gente não pode comprar presente bom. A gente compra presente... A gente reembala uma coisa que a gente tinha ganhada e não gostou. Da próxima eu vou... Vou aderir, vou aderir. Isso, faça isso. Infelizmente, então, a família Cássia não pontuou no item papel de presente. Agora a situação está delicada, família. Faltam três itens. Vocês precisam marcar dois. É o momento de tensão agora. Vamos ver qual é o próximo item que eu preciso. Um prendedor de roupa fechando pacote de alimento. De alimento não tem, mas tem um pregador fechando... Um negócio de cachorro. Que negócio de cachorro? De pulga. Assustou. Você tem um prendedor fechando um negócio de pulga do cachorro? Exatamente. Vamos lá que eu vou ver se eu vou considerar, mas... Não, muito específico, né, Iguinho? Muito específico, não vai dar pra considerar. A família Cássia estava em boa situação. Tinha... Tinha conseguido larga a dianteira, mas agora a situação está complicada. Faltam dois itens e eles precisam marcar os dois. O Brasil está torcendo por essa família. O Brasil quer que essa família... Que essa família vença. Então, eu vou dar um aqui, que eu sei que vocês já tem, que eu já vi. Que aí nós vamos ficar na final, no último vocês precisam ter. O de agora eu preciso de garrafa pet com água na geladeira. Já vi ali que tem. Então, mais um item assinalado pra essa família. Agora é o último item. Tem que ter pra ganhar. Você acha que vai ter? Está na expectativa boa? Vocês estão na expectativa boa. A família já não está tão animada mais quanto esteve quando eles marcaram dois pontos consecutivos. Eu preciso de assadeira ou panela guardada dentro do forno do fogão. Se tiver, ganhou! Ganhou! Pula, cachorro! Pula, família! Ganhou! A família Cássia, a vencedora, vai receber aqui agora ao vivo o incrível prêmio que essa família merece. Essa família é guerreira, eles não desistiram. Está aqui, ó. O incrível prêmio de 50 reais e vale transporte no Caféu Bergabu. Aê, Lohan, essa vitória é sua. Qual o sentimento? De ganhar o primeiro campeonato de pobreza na sua casa da história. Ribeirão das Neves merecia ganhar. Esse título não é dessa família. Esse título é de toda Ribeirão das Neves. Alô, Justinópolis! Esse título é de vocês. É exatamente, é nosso. E aí, mãe, qual que é a emoção? Ah, legal! Vai dar um rolezinho? Vocês vão pro McDonald's comer, mas tem dinheiro pra lanche de McDonald's pra essa toma toda? É, é de graça. Ela ganha? Então vamos pro McDonald's, gente! Pode cortar. Agora eu estou curioso com o fato que eu poderia, inclusive, caçar o título dessa família pro campeonato de pobreza, que é o fato que seu nome é Lohane. Lohane. Ou seja, sua mãe teve a oportunidade de colocar um Y pra ser Lohane com dois Ns e não colocou? Não colocou. A desculpa dela é que o meu pai era analfabeto. Mas aqui, você tem nome composto? Não. Mas e o resto do povo? Todos tem. Todos tem? Quais são? Quer ver? Ó, lá vem coisa boa. Fala devagar, que é pra compreensão da audiência. Victor Hugo. Victor Hugo ainda vai, tá? Kelly Dayane. Kelly Dayane. Kelly com um L. Kelly e Y. Mas pior que Kelly com um L só fica pior, né? Kelly Dayane. Dayane com Y? Não, a ideia é normal. Normal. Coisa rara. E? Vinícius Natan. Vinícius Natan. Natan com TH? Não. Olha só, parece que havia uma certa consciência na matriarca da família. E a pequena? Lavinha Victoria. Lavinha Victoria. Agora, eu fiquei sabendo também que você se preparou, você estudou pro campeonato de pobreza. Você leu o edital e se preparou. O que foi que você fez? Eu pedi minha mãe pra cozinhar feijão. Pedi minha mãe pra cozinhar feijão pra me colocar na vasilha de sorvete. Pra caso eu procurasse. Você tava confiante que eu ia cair isso na prova. Tá aqui? Tá aqui. Deixa eu ver. Deve tá morno ainda. Deve tá morno, não. Porque ela colocou na geladeira lá fora. Ah. Então tá aqui pra parecer real. Que dia que foi cozinhado esse feijão aqui? Hoje. Hoje. Então hoje você cozinhou. Ah lá, nem congelado tá ainda. Então hoje você cozinhou especialmente pra colocar aqui pra ganhar os pontos. Sim. E não caiu na prova. A vida é assim. A gente estuda, estuda, mas não cai na prova. Vamos fechar a geladeira aqui que ninguém aqui é sócio da CEMIG, né? Pelo amor de Deus. Fechar essa geladeira. Muito bem. Mas ganhou é o que importa, né gente? Vou indo embora porque de Ribeirão das Neves pra Belo Horizonte é longe. Tá? Um forte abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Feliz ano novo pra todo mundo. Viu? Continua estudando, viu cara? Tchau, viu? Tchau. Leia. Leia. Prazer. Tchau Vinícius. Tchau. Tchau Kelly e Daiane. Tchau. Tchau Lavínia. Tchau. Tchau. Ó, a mãe forçou a criança. Pega a mão nele. A criança nem queria. A criança nem foi com a minha cara. Vambora, liguinho. Vambora que a gente vai a pé. Que não tem Uber aqui. Muito bom, família Cássio. Parabéns. Eu gostei de ver a Lohane falando que pediu pra mãe cozinhar o feijão pra colocar no congelador porque achou que eu ia pedir. Ou seja, uma pessoa que consultou o edital do concurso. Ela viu o que podia cair, o que não podia cair. Se preparou. Por isso que ganhou. E bateu na trave, né? Família Cássio. Fez só seis pontos em seis. Tinha vidro de blindex aí na casa. Fogão com acendimento automático. Não gostei. Mas apesar disso, fez seis dos dez pontos. Ganhou um incrível prêmio de 50 reais em Vale Transporte. Que vale muito mais do que dinheiro, é claro. Terminou o programa do Gaipo. O programa do Gaipo é domingo que vem. Valeu e até lá. Sobe os créditos. Vai. Porque eu gosto de subir crédito e o apresentador fica falando umas coisas assim, enquanto o crédito sobe. Eu acho chique pra caramba. O apresentador fica falando aqui, o crédito vai subir, ninguém sabe o que ele tá falando lá. E aí fica aquele mistério, aquela coisa, o cara dá uma ajeitada aqui e mexe aqui.